Boa tarde a todos. Vou iniciar a apresentação do trabalho com o seguinte tema. Pré-natal de casal homoafetivo, dificuldades da prática profissional na atenção básica, tendo como autor Diego da Silva Bezerra e como coautora Simara Abrantes Albuquerque de Oliveira Cabral. Introdução. O pré-natal configura uma estratégia de acompanhamento do desenvolvimento da gravidez de risco habitual, com vistas a desfechos positivos para o binônimo mãe e filho. Para tal, o profissional da atenção básica devem garantir assistência biopsicossocial para gestante e seu parceiro, com escuta qualificada, oferta dos exames essenciais e atenção integral, o que inclui, ainda, cuidado odontológico e imunização. Todo o processo assistencial é registrado pelo profissional no prontuário eletrônico do cidadão, que conta com a possibilidade de registro de ambos os acompanhamentos, da mulher e do seu parceiro ou parceira. O objetivo. Problematizar as lacunas existentes no pré-natal de casais homoafetivos na atenção básica a partir de um relato de experiência. Metodologia. Trata-se de um trabalho narrativo do tipo relato de experiência com reflexão sobre as inquietações que emergem da prática profissional na atenção básica. No ano 2022, foram acompanhados dois pré-natais de casais homoafetivos, dos quais emergem o processo de reflexão do presente trabalho. Observa-se que, na prática dos profissionais, muitas foram as lacunas para a atuação, bem como dificuldade para registro, tendo em vista que o prontuário eletrônico não permite registro de pré-natal do parceiro quando esse é do sexo feminino. Para que os ou as parceiros ou parceiras participem da atividade do pré-natal, existe todo um processo de convencimento e integração. No caso do casal homoafetivo, para além das barreiras que emergem dos vínculos de trabalho, que muitas vezes não permite um cumprimento da lei no que concerne a ausência do trabalho para acompanhamento do pré-natal, a estigmatização, a dificuldade dos profissionais em lidar com a situação, a utilização de uma caderneta de pré-natal que não contempla informações singulares para tais casos. Conclusão, é crucial que se reveja os processos de formação profissional, bem como as diretrizes utilizadas pela atenção básica para ofertar e registro de uma atenção integral ao pré-natal de casos homoafetivos. E aqui são as referências utilizadas no nosso trabalho. Uma boa tarde a todos e obrigado.